As obras e os investimentos em Matão não param. A Prefeitura entregou 103 casas no portal Terra da Saudade e está construindo mais 658 moradias. O Distrito Industrial de Toriba está recebendo rede de energia elétrica, iluminação pública e asfalto. A ligação São José Santa Rosa será finalizada com a pavimentação da Avenida Ludwig X. Prefeitura de Matão, um governo para todos. Na noite desse sábado a Polícia Militar está com o efetivo completo hoje. As duas equipes de ROCAM, as duas equipes de Força Tática, também toda a equipe. O sargento também está aqui conosco, o sargento Esteves, o sargento Ferraz e ainda também o tenente Lopes. Estão todos imbuídos hoje atendendo a denúncias, né sargento? Isso é muito importante, a população participando e denunciando onde estão os problemas. Dessa vez não foi no paraíso a apreensão de drogas. Não, foi bem diferenciado hoje. Não como diferente, nós estamos com uma relação de denúncias feitas. O comandante está acompanhando a gente hoje. Estamos apurando as denúncias e hoje fechamos com êxito essa prisão, que já era de conhecimento que ocorreu o tráfico naquele local. E a equipe de ROCAM, que hoje está completa, fizemos um circo pelo condomínio, pelo conjunto habitacional e conseguimos fazer a prisão do indivíduo. Ele confirmou o tráfico existente ali, muito dinheiro com ele, vocês viram a quantia ali. E depois de franquear entrar na residência dele, não tinha mais droga, né? E mais aquela mercadoria também que é conhecida como troca na biqueira, né? O cara não tem o dinheiro, ele penhora, celular, troca o que ele tem na mão com droga lá. Às vezes também até produtos de furto, né sargento? Sim, pelo que vê, é justamente isso. É produto que é de origem desconhecida, né? Você pode ter adquirido em outro local de uma forma ilícita e trocado na biqueira também. Nesse caso, vocês estão fazendo todo esse aparato de segurança para a cidade de Matão hoje, com todas as equipes trabalhando. As denúncias fazem total diferença. Como é que se faz uma denúncia sem ser identificado, senhor? Toda a denúncia que é recebida através do 9-0, nós pedimos para que a pessoa que anota as denúncias lá não observe o telefone que está sendo ligado. Então, para ter credibilidade da pessoa que está nos falando, nós não importamos saber de onde veio o número, mas sim a pessoa que está falando. E nem identificar a pessoa também, porque é para manter o anonimato da denúncia, né? E isso é importante. Então, toda vez que chega uma denúncia, ela é transcrita, né? E nós vamos, através da transcrição feita, verificar e procurar a veracidade. Nós acreditamos em tudo que é denunciado, né? Inclusive, aí disso, a gente prepara uma operação e vai fazer a incursão. Então, nesse caso, com essa apreensão, mostramos claramente que não há uma ideia pré-concebida de que o paraíso é um problema, e sim que a cidade, onde tiver o problema, a polícia vai agir, não é isso? Sim, é para desfocar um pouco a ideia que só aquele bairro lá que, infelizmente, está sendo taxado, não é. A cidade não toda tem o seu problema, cada qual no seu canto. E, à medida que vem chegando, a gente vai realmente intensificando. Ali, um pouco mais de ênfase, porque é mais que ocorre, é um incidente maior. Mas os demais também são bem atendidos. É uma droga lá sua? É minha, sim. E você vende para quem? Vende para mim. Para você vende? Para mim. Você falou que não vai ficar muito tempo na cadeia? Ah, já rapidinho sai. Por que você fala isso? Porque ninguém nasceu lá. Você nasceu preso? Nem eu. Você tem quantos anos, garoto? 18. Você já tinha passagem pela polícia quando menor? Nossa, de melhor dia. Já paguei. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ander two. I para quem corresponde. E eu Catcho. 个igueira. tchau. 不是 p if times p tchau 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 tala tchau e tchau 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 A CIDADE NO BRASIL